Olá, eu sou a Censor do Fotodicas Brasil e você está assistindo a série 100 dicas de fotografia. E essa é a sétima dica sobre modos de cena automáticos. Muitas câmeras possuem esses modos, que são retrato, nesse modo a sua câmera busca fotografar sempre com grandes aberturas, assim ela desfoca o fundo da foto e mantém o retratado em destaque. A gente tem o modo macro, que foi feito para fotografar coisas bem pequenininhas, como objetos ou insetos, e para você ter melhores resultados, o ideal é você desligar o flash interno da sua câmera e fotografar também com o tripé. Paisagem. No modo de paisagem, a sua câmera vai buscar justamente o contrário do modo retrato. Ela vai usar aberturas pequenas, porque ela entende que você quer a maior parte da cena possível com mais nitidez. E a gente tem o modo de cena esporte, e nesse modo a sua câmera vai fotografar sempre com altas velocidades, porque ela entende que você está tentando congelar um movimento. E a gente tem o último modo, que é geralmente o noite ou o noturno. E a gente sabe que à noite todos os gatos são pardos. Então, para você conseguir bons resultados nesse modo, o ideal é sempre fotografar com o tripé e cenas que não se mexam. Assim você vai ter sempre uma foto mais nítida, como esperado. Espero que você tenha gostado dessa dica. Essa e outras dicas você encontra no www.fotodicasbrasil.com.br E se você estiver assistindo aqui no YouTube, clica muito em gostei aqui embaixo e se inscreve no nosso canal. Eu te vejo na próxima dica. Vamos juntos! E aí 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 E aí